Pessoal, hoje é dia dos pais, esse cara aqui, que tá numa alegria danada, é o Lívia Supremo do Brasileirão, ele resolveu viver essa felicidade, você que vai dizer, com quem? Pô, cara, com meu papai, Leque, pô, foi emocionante, é isso, pô, é muito fofo. Aí, alguém viu meu pai? Pai, aí Leque, aonde é que foi parar meu velho? Ah, hoje eu tô muito emocionado, aí, eu aproveitei a véspera do dia dos pais, pra trazer meu velho pra ver o jogão, hoje no Nilton Santos, aí, é fogão contra a Internacional, Leque. Papai, tu tá afim de ver o jogo comigo? Ah, não repara não, tá? Ele fala assim, relinchando, ele ainda não aprendeu o beabá, só eu que aprendi a falar lá em casa, né, papai? Vambora, galera! Segovinha, ah, 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 segovinha, ah, ah. Vai, papai! Papai é meio durão, ele é ruim de dançar. Segovinha, ah, ah. Vamos só no trote, né, papai? Olha só essa emoção, eu e meu pai no Nilton Santos. Olha aí! Pai, papai, olha isso! Vamos, vamos! Bola rolando, começam as emoções de Botafogo e Inter. Ó, 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 ó! Ó, ó, Maurício! O PR pegou e ficou procurando o Maurício lá dentro! O PR, presta atenção no serviço! Ai, eu não acredito, hein, papai? 1 a 0 pra eles, oh papai Mas vamos dar sorte, nós vamos virar no segundo tempo e vai ser lindo hein papai, não é? Aí papai concorda Luiz Henrique disparou, linha de fundo, vem cruzamento, tocou pra trás, Vitor lá dentro Vai virar Jogada na linha de fundo do Hugo, tem Janderson na área, Hugo levantou e Mendonça, Janderson lá dentro Gol Tem que ter a impressão até de um último toque do jogador do Inter O presente saiu papai Olha aí a nossa Luiz Henrique joga pro gol E caiu no tapetinho e já era mesmo Tem jeito não amigo, tem jeito não Patinha quente esse meu pai hein, eu espero que todo mundo de casa tenha curtido o dia de hoje, o dia dos pais Mamãe, papai, filhinho, todo mundo juntos, unidos no amor, Lec O que você deseja pros papais do Brasil hoje? Ah, eu acho que pra os papais do Botafoguetes aí, acho que foi uma noite maravilhosa e feliz dia dos pais pra todos os papais do Brasil, especialmente pro meu, tchau pai, tamo junto Aí Lec, dá aquele abraço irmão, aí 3 a 1, segue o líder aí, agora me conta como é que era no tempo do Garrincha papai, me diz aí como é que era, ele jogava muito né, era que nem o Segovinha, é, pô papai O Botafogo aumentou a vantagem na liderança, 47 pontos, são 14 na frente do vice-líder Grêmio O Flamengo tem 32, Fluminense Palmeiras e Bragantino 31, Atlético Paranaense e Cuiabá estão com 28, São Paulo e Atlético Mineiro 27 O Fortaleza tem 26, com 24 o Cruzeiro Internacional, o Corinthians tem um pontinho a menos, o Goiás tem 22, o Bahia 18, assim como o Santos que abre a zona do rebaixamento Junto com o Coritiba que tem 14, o Vasco com 12 e o América Mineiro que só tem 10 pontinhos E aí família zoeira do fogão galera, olha, pode falar o que vocês quiserem mano, mas na edição os caras são monstros São fera, mano, parece que tinha um cavalinho, cavalinho, pô, aí, ó o pangaré aí, ó, tá igualzinho cara, aí, ó, ó a camisa de quem é, se liga Tô falando baixo, porque o Micael tá tentando dormir, vai lá baixo aí cara, vai lá baixo aí, esse disco tá chorando né, o Micael Galera, cara, parece que realmente o cavalinho tava lá no estádio mano, curtindo, imagina o trabalho que deu pro cara que fica ali comandando o cavalinho mano Ó, esse vídeo aí pra encerrar a noite mesmo, amanhã, segunda-feira, é dia de desfilar novamente a camisa do Botafogo Ah, mas tá suja, compra outra, é meu irmão, usa suja mesmo, bota pra lavar agora na noite, estende aí na corda, bota perto do ventilador Que amanhã tá cerquinha, dia de desfilar, vai comprar pão, vai trabalhar, vai pra escola, vai, ou seja, o que fogo tá fazendo na rua, mano Vai pra rua, solta a pipa, vai, um passarinho, meu irmão, vai com a camisa do Botafogo, é hora de desfilar, que momento espetacular que o Botafogo tá vivendo Esse momento aí, cara, é fantástico, é lindo e a tendência é continuar, esse Botafogo já tá dando trabalho esse ano, imagina ano que vem, meu irmão Imagina ano que vem como é que esse Botafogo vai tá aí voando Bom, galera, o vídeo ficou curtinho hoje mesmo, só pra encerrar a noite, só com os cavalinhos aí e nosso Botafogo cada vez mais líder Rodada boa pro Botafogo O Grêmio venceu o Fluminense Muita gente não acha que o Grêmio vai ter fôlego pra tentar buxar o Botafogo Colocam mais o Flamengo e o Palmeiras, que o Palmeiras joga amanhã, hoje, né, pela hora já é segunda-feira Mas o Flamengo mais uma vez vacilou aí no Maracanã, obrigado São Paulo, muito obrigado Muito obrigado, nosso próximo adversário, segundo turno, segundo turno, acabou o primeiro Recorde aí, 47 pontos com uma vitória a mais do que o Corinthians fez E o Botafogo aí vai pegar o São Paulo, que empatou com o Flamengo no Maracanã, 1x1 E olha que os caras fizeram gols 48 do segundo tempo, tem gente dizendo que tava impedido, não sei o que, sei o que lá Enfim, 2 pontos a menos pra ele A gente tinha 13 de vantagem, estamos com 15, isso pro Flamengo, tá? Pro Grêmio são 14 E o Grêmio tem o jogo a menos, mas pega o Corinthians lá na arena, não sei se o Grêmio vence não Mas muitos, como eu falei, né, não colocam o Grêmio brigando com o Botafogo, e sim o Flamengo e o Palmeiras Então, a cada rodada o Botafogo consegue abrir mais pontos para o Flamengo e o Palmeiras Vamos secar o Palmeiras amanhã, galera, se você é novo no canal, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva aqui Eu não vou enrolar muito, porque o Micael pode acordar ali boladão, gritando, vocês não vão querer ouvir isso, tá? Então dá uma moral ao canal aí, tá? Compartilha, estamos chegando perto dos 30 mil, vou ficando por aqui Até amanhã, tchau Tchau, galera Tchau, tchau